Meu nome é João Mai, eu tenho 43 anos, sou de Recife, sou casado, tenho dois filhos, estamos querendo no Big Brother para mostrar para todo mundo que eu consegui chegar lá. Eu trabalho com vendas, eu conto que todos os meus clientes e seus parentes liguem e votem em mim. Eu tenho uma família imensa também para poder ajudar. Eu sei que posso contribuir muito, porque eu sou um cara muito questionador, eu vou estar em cada roda de conversa, eu vou estar dando a minha opinião de sempre. Vou fazer mais que possível, vou fazer o suficiente para ganhar. Esse Big Brother 2014 vai ser meu.